Os Jogos Paralímpicos vão até o dia 9 de setembro e o Brasil investe na formação desses atletas. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente, Renata, atletas e paratletas brasileiros podem se candidatar, por exemplo, para receber o Bolsa Atleta, que é um benefício, um auxílio que é concedido a atletas e paratletas de alto rendimento. Mas não é só isso. O Brasil também investe em programas, em ações, para melhorar o dia a dia das pessoas com deficiência. Um exemplo é o programa Viver Sem Limite, lançado no ano passado, em novembro do ano passado, e que vai destinar R$ 7,6 bilhões para ações nesse sentido, ações que vão melhorar a vida, que vão melhorar o dia a dia das pessoas com deficiência até 2014. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o diretor de políticas temáticas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Roberto John Gonçalves. Bem, diretor, este programa Viver Sem Limites tem uma série de ações já em andamento e algumas novas ações estão sendo incluídas no programa. O que é que se espera até 2014? Como é que vai estar a cara do Brasil nesse aspecto? Boa noite. Nós temos a certeza que em 2014 estarão incluídas milhares de pessoas com deficiência, dos 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência a partir do censo de 2010. São ações com acesso à educação, à inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde. Então são várias ações, são mais de 23 ações distribuídas nesses ministérios, algumas já em andamento, que necessitam necessariamente de pactuação com os estados e municípios. É um programa de caráter intersetorial e federativo. Portanto, é importante a adesão dos estados e municípios. Hoje já temos a adesão de 14 estados brasileiros, já fizeram a adesão. E temos um calendário de até 15 de outubro fecharmos os 27 estados da federação, além de algumas regiões e municípios de grande porte que já estão também aderindo. Com a adesão desses estados e municípios, o andamento do programa pode se tornar ainda mais rápido? Ainda mais rápido porque nós temos então uma ação articulada do ponto de vista federativo e os estados demandam as demais secretarias. É um programa que tem um lasto muito grande, ele atinge todos os setores de deficiência, visual, intelectual, motora, auditiva e vai desde a tecnologia assistiva à inclusão na educação, que é a escola inclusiva. Nós temos hoje, no balanço que nós fizemos recentemente, temos em torno de 99 mil casas que já estão cadastradas dentro do desenho universal, o que significa que essa casa estará adaptável para qualquer tipo de funcionalidade, qualquer tipo de deficiência e a pessoa cadastrada já recebe a casa com o kit já dentro da sua casa para que tenha uma vida melhor e possa movimentar-se dentro da sua casa. Além disso, o Pronatec, que é um programa de qualificação profissional, que destinou 150 mil vagas. Os institutos federais já estão com as inscrições abertas e as pessoas com deficiência, as famílias, os setores que cuidam desta área devem indicar as pessoas para fazer os cursos respectivos.